A operação conjunta envolvendo policiais da 100ª DP e do 30º Batalhão de Polícia Militar terminou com a apreensão de 90 pés de maconha. Tudo isso é encontrado em uma residência no bairro de Iucas, onde duas pessoas foram presas. Segundo a polícia, um casal era responsável por produzir e vender esse material entorpecente. Estamos na 110ª DP para conversar com o delegado Márcio do Bulgraz e o comandante do 30º BPM, Tenente-Coronel Ferreira, sobre essa grande ocorrência realizada em nosso município. A gente já fez os levantamentos todos antes. Há um trabalho com o nosso setor reservado muito estreito, com a 110 DP, no qual há troca de informações constantes. E aí, no momento da ação, a 110 DP também estava presente. E aí, o 30º, junto com a 110 DP, conseguiu fazer essa apreensão aí nessa residência, que teoricamente era num bairro bom aqui de Teresópolis, onde a maior parte da casa estava preparada para a plantação, para a produção e extração da planta em suas várias formas. Dá para perceber que tinha uma grande produção de maconha. Existia uma estrutura realmente preparada para justamente produzir aquela quantidade imensa. Dá para perceber pela quantidade que existe uma demanda ali, existe um grande número de usuários. porque se você tem um traficante, você tem um usuário. E se tinha tanta produção ali, ou seja, a quantidade de usuários que faziam a compra desse tipo de entorpecente que era produzido ali. Então, foi uma grande ação no sentido de tirar essa grande quantidade de drogas de circulação. A gente tem feito trabalhos diários no sentido de prender traficantes, de apreender material entorpecente. A gente tem feito operações, até drogas vindo dos correios, a gente está aprendendo. Então, as pessoas estão tentando diversificar a forma de produzir isso. Não conseguem trazer para cá porque a gente estava fazendo ações nas estradas, operações nas comunidades, e agora estão decidindo produzir dentro de casa. Então, assim, é uma resposta que a gente dá justamente no sentido que a gente vai continuar em cima dessa questão do tráfico de drogas. Independentemente de avaliar aí se o usuário responde por crime ou não, não importa para a gente. O que importa é que a pessoa que está produzindo droga e vendendo vai responder por tráfico. Geralmente, quando ocorre a apreensão de um volume tão grande de pés de maconha, gera uma certa curiosidade. E o delegado Márcio Dubugraz explicou qual será o procedimento para a destruição desse material. A gente já está no processo de obter a atuação judicial para incinerar. É feito um laudo prévio para justamente instruir o autopsisão em flagrante. Foi preso um casal que residia no local. Então, foi feito um laudo prévio de entorpecente e vai sair o laudo definitivo. E com isso, a gente já pediu ao judiciário para que autorize a notificação disso. Saindo a notificação, a gente vai levar para um local que a gente não pode formar por questão de segurança. E essa droga vai ser toda incinerada. O comandante do 30º Batalhão de Polícia Militar também enfatizou a importância da participação da população no trabalho de investigação de crimes. Mas como? Fazendo denúncias que podem ser anônimas nos telefones 190 e 2742-7755. Nosso efetivo é finito, é limitado, a nossa estrutura também. Então, é muito importante que a comunidade, a sociedade participe denunciando, participe nos fornecendo informações para que a gente possa trabalhar em cima disso e cada vez mais trabalhar de forma assertiva. Obrigado. 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 Obrigado.